Fala galera, Lepão aqui e hoje eu tô aqui pra dar dicas de um campeão. O campeão da vez vai ser o Urgot, é um campeão que tá bem forte, ele foi bastante prioridade nesse último mundial e ele ainda continua muito, muito forte e acredito que ele ainda vai continuar pros próximos pets também. Então acho que ele vai ser muito importante aí pra quem quer subir de elo, tanto top quanto mid, dá pra ele ser jogado. Então vamos lá. Bom galera, essa daqui é a runa do Urgot, a runa principal dele é Spellbook. Depois você pode pegar tanto a Bota quanto as Onias, isso vai depender bastante. A Bota é mais quando você não precisa realmente das Onias e quando você não precisa da Ninja Tab cedo. As Onias é mais quando você pensa em jogar sozinho no mapa e as Onias pode te dar uma oportunidade de jogada muito boa. Depois você pode pegar tanto o Biscoito quanto o Pulverizador. O Pulverizador é mais quando você quer ter mais pressão na rota. E por último, você pode pegar tanto o CDR quanto a Pote, que agora deu uma mudada, antes a Pote era sempre melhor. Mas agora eu acredito que talvez o CDR pode ser melhor, porque eu não acho que isso daqui acrescenta muito mais. Então eu usaria assim. E de segundo, você pega a Determinação. Você vai pegar o Osso Revestido, que é praticamente a melhor runa daqui. E depois você pode pegar entre 3 Unas aqui mais embaixo, que tem Ventos Revigorantes. Quando você está jogando contra alguma coisa que tem muito poke e você precisa desse sustain. A Crisálida, caso seja uma lane bem padrão, isso quase sempre vai ser o que você vai pegar. E se você pensar num jogo que vai demorar mais, um jogo que você acha que vai ser mais de scale, mais de... um jogo mais parado, você pode pegar o crescimento excessivo. Porque você consegue pegar muito HP nisso, o Urgot também faz muitos itens de HP. Então isso sinergiza bem legal com ele. Então seria mais ou menos assim o padrão que eu usaria. E o motivo de usar o Spellbook é porque não tem uma runa que acrescente tanto assim no Urgot. E o Spellbook te dá essas spells a mais. E com essas spells, dá mais utilidade pro campeão e encaixa melhor no kit dele. Dando muita pressão tanto na lane, quanto melhores teamfights também. Quando você tem um Ignite, um Exaust, um Cleanse, uma Barreira. Então o Spellbook é muito bom nele. Então essa é a runa do Urgot. O start item de Urgot praticamente sempre vai ser a Poção Corrupta. Acho que se for um caso muito, muito específico, mas acho que praticamente não acontece. Seria o Doran Shield também, numa lane muito, muito difícil. Mas eu não acho que ele necessita em nenhuma matchup o Doran Shield. A primeira skill você pode tanto começar com o Q quanto o W. As duas skills são muito boas. O W é melhor pra puxar e ela também te dá o shield. Então te garante que esse push vai acontecer. E o Q é bem melhor para trocas. A skill que você sempre vai maximizar nele vai ser sempre o Q. Ela é uma skill que tem um cooldown relativamente baixo. É bem fácil de acertar e dar slow, dar um dano bem legal. E depois vai ser sempre o W, a segunda skill que você vai focar. O primeiro item que você vai querer focar em comprar nele é a Black Cleaver. Então o seu primeiro back, a primeira vez que você voltar pra base, vai ser sempre ou o Fago, que é esse daqui, ou vai ser a Ninja Tab. Em alguns casos específicos contra alguns campeões que tem muito sustain, como por exemplo o Fiora, você pode voltar também de colete espinhoso, porque vai ajudar bastante nisso. O build dele não tem muito segredo. Vai ser sempre a Black Cleaver, Ninja Tab ou a Mercury. Vai depender de como tá o time dos caras. É sempre uma dessas duas botas. Você vai ter a placa, que é muito importante pra ele. Sinergiza muito bem, porque deixa ele muito tanque nas fights. E também sinergiza com o W dele, que você ganha o dobro de shield quando você tá ativado. Depois você pode fazer Glória Íntegra, pra te dar mais oportunidades de engage. Ou é uma adaptativa, ou é uma escolha muito boa. Provavelmente os caras vão ter algum AP, coisa assim. E por último, você pode fazer mais algum item de resistência, ou você pode fazer mais algum item de dano. Por exemplo, se você quer fazer mais dano, eu recomendaria a Dança da Morte. Acho que é um item muito bom nele. Às vezes até uma Yumus pode ser bom nele, dependendo de como tá a situação do jogo. Mas quase sempre vai ser item de tanque, como Handuin, como Armadura de Espinhos. Esses itens, assim, Juramento do Cavaleiro. O Urgot, ele não precisa de mais item de dano, além da Black Leaver. Se você for fazer mais alguma coisa, é no máximo uma Dança da Morte. Mas quase nunca vai precisar. Os counters e os champions que o Urgot countera. Hoje em dia, eu acredito que ele tá num spot muito, muito forte. Não tem nenhum champion que countere ele claramente, assim. Acho que tem alguns campeões que vão ganhar dele em algum certo ponto da partida. Mas em outros ele vai ganhar. Então, vamos lá. Os campeões que eu considero que counter o Urgot. O Sion. Porque o Sion, ele é muito, muito tanque. É muito difícil do Urgot conseguir matar o Sion. O Sion consegue puxar o Urgot também na lane. Mas ele não tem quase nenhuma pressão de kill em cima do Urgot. Se o Urgot jogar certinho também. Vai ser uma farm lane. E quem fizer melhor nas teamfights, vai se sair melhor na partida. O segundo campeão que eu acho que é bem forte contra o Urgot. É o Sion. Porque ele tem um range muito alto contra o Urgot. É muito difícil do Urgot pegar o Sion. Ele tem bastante sustain. A partir do momento que o Urgot pega item de resistência mágica. Como por exemplo, alma adaptativa. Fica muito difícil do Sion pressionar ele mais. E depois disso, o Urgot consegue colocar uma pressão em cima dele. Mas até certo ponto, o Sion é muito bom contra o Urgot também. E o terceiro campeão. Uma matchup bem clássica. Que aconteceu demais nesse mundial. Que ainda acontece bastante. É o Aatrox. Na lane phase, o Aatrox tem bastante pressão em cima do Urgot. Enquanto ele não tiver os itens de defesa. O Aatrox coloca muita pressão em cima dele. Até o Urgot pegar. O Aatrox ganha essa matchup bem fácil. Mas a partir do momento que o Urgot consegue pegar os itens de armor. Começa a ficar bem difícil pro Aatrox. Eu diria que até certo ponto o Urgot vai ganhar. Mas acho que num ultra late game assim. Eu acho que o Aatrox consegue ganhar de novo do Urgot. E os campeões que o Urgot countera. O primeiro é o NAR. Ele tá bem sumido, mas o Urgot consegue colocar muita pressão. Porque o Urgot tem uma range bem baixa no início da partida. E o Urgot tendo o spellbook. Ele consegue colocar, por exemplo, um Ignite. E ele praticamente mata o NAR em uma rotação de combo. Então o NAR é bem difícil de ser jogado contra o Urgot. Bom, o segundo campeão que o Urgot countera. Eu diria que é a Fiora. Porque ele consegue abusar demais dela na lane phase. É bem complicado dela conseguir jogar contra ele. Depois de certo ponto ela vai ganhar do Urgot. Mas isso é meio que o padrão da Fiora. Ela quase sempre vai ganhar de todos os campeões depois de certo tempo. Então, enquanto não chegar a certo tempo. O Urgot consegue colocar muita pressão nela. E fazer muita coisa pelo mapa. Bom, o terceiro campeão que o Urgot countera. Eu diria que é a Irelia. Não que ele seja realmente 100% counter. Mas Irelia também tá num spot muito forte. Mas ele consegue colocar uma pressão muito boa nela early game. E se você abusar dessa vantagem que você consegue abrir. Você consegue levar isso pro resto da partida. É uma matchup de janelas também, como eu disse. Mas ele pode sair muito bem também. É um campeão que, como aparece bastante. Que é a Irelia. O Urgot pode ser jogado em cima dela tranquilamente. E sair vitorioso em cima disso. Bom, as funções do Urgot na partida. Ele é um campeão que tá muito, muito forte. Porque ele não necessariamente precisa ganhar lane. Ele não é um campeão que, por exemplo. Vai counterar todos os champions do jogo. Mas ele se sai muito bem contra praticamente tudo. Ele é muito equilibrado. E só dele ficar padado na lane. Ele já vai ser melhor do que a maioria deles nas lutas. Porque ele é um campeão que dá muito, muito dano. Ao mesmo tempo que ele tanca muito. E ao mesmo tempo que ele tem um Fear em área. Que é na ultimate dele. Que quando você consegue executar o target. Ele vai dar Fear em área em todo mundo. E você pode, por exemplo. Você consegue usar a U.T. dele. Junto com o Flash. E você consegue dar esse Fear em área. E nisso você praticamente ganha uma fight. Meio que sozinho assim. Os combos dele é muito fácil assim. Ele não tem nenhum combo muito especial. Basicamente. Quando você vê seu inimigo. Você vai tentar acertar o E. Que além de jogar pra trás. Vai dar esse stun. Então a partir do momento que você faz isso. Você já dá o Q. E você dá o W. E o segredo W é você sempre ficar girando. Pra aproveitar ao máximo a passiva do Urgot. A passiva dele. Que dá muito, muito dano. Nos finais da partida. A passiva dele volta bem, bem rápido. Então é bastante importante. Você ficar se movimentando. Pra utilizar a passiva sempre certinho. E quando o target começa a ficar bem low. Você usa a ultimate. A ultimate dele. Além de dar um dano. Dá um slow. E quando o target fica com menos de 25% da vida. Você consegue executar ela. Só que você tem que sempre ficar de olho em oponentes que tem a bandana. Porque a bandana de mercúrio consegue tirar a ultimate do Urgot. Na hora que ele ulta. E na hora que ele tá puxando o target. Se o cara usar a bandana. Vai tirar a ult dele. Então é bastante importante você ficar de olho nisso. E praticamente é isso. Acho que o Urgot não é um campeão que tem muito, muito segredo. Mas acho que com essas dicas. Vocês já vão começar a ficar mais ligados. Outra coisa também que eu posso dizer. É sobre o livro de Fentiço. É você sempre ficar muito de olho no cooldown dele. Porque é muito importante. Por exemplo, quando você pega um Ignite. Você vai conseguir colocar muita, muita pressão na rota. Então você tem que sempre ficar de olho nisso aqui. Pra quando você vai pegar essa spell diferente. Porque quando você pega essa spell. Você pode surpreender seus oponentes. Às vezes os caras não estão esperando essa spell a mais. Essa spell diferente também. Acho que é basicamente isso. O Urgot é um campeão bem simples. Mas se ele é bem executado. Ele é muito, muito forte. Não é à toa que ele praticamente teve 100% de aparição ao Ban. No Mundial. Então ele é básico. Mas ao mesmo tempo. Se você executa o básico bem. Ele dá muito certo. Então galera. Espero que vocês tenham curtido essas dicas de Urgot. Se vocês gostaram. Comente, compartilha, dá like. E espero vocês na próxima. Tamo junto. É nóis.